Ela disse, olha, eu entrei em contato com várias famílias que perderam seus filhos para essa substância ou cujos filhos ficaram permanentemente danificados. E aí pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito e hoje estamos em mais um episódio da série Na Mira. Olha, esse caso hoje, se prepare, se prepare que eu já estou sentindo e eu vou dar minha opinião hoje, pessoal, aqui eu tenho experiência no negócio, então eu vou falar. Se preparem, tá? Vai ser muito interessante essa história, bem diferente também e eu espero que você goste. Lembrando que eu produzo muitos vídeos, episódios especiais com muita qualidade aqui no canal. Se você ir na página inicial, você pode fazer um tour, que você vai ver tudo organizado. Playlists, sagas, séries, minisséries, investigações especiais, coberturas, peças investigativas e muito mais. Incluindo, eu quero te recomendar uma história fortíssima, se você ainda não assistiu, você tem que conferir. Que é o caso do escândalo na série Grey's Anatomy. Porque é uma... gente, essa história, mesmo que você não conheça a série, não assista a série, esquece a série. A história... gente, a vilã que tem na história, que tem nesse episódio, Se você... quem assistiu sabe do que eu tô falando, lembra. É uma das coisas mais inescrupulosas e derrantes que eu já vi em toda a minha vida. É um nível, um nível de mentiras estrondoso. Então é um caso fantástico, extremamente repulsivo também, você vai gostar. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário. Então depois que você assistir essa história aqui, vai lá, confira que eu tenho certeza que você vai ficar muito surpreendido, tá bom? E a gente vai começar essa história agora. A cisnotretinoína, também conhecido como ácido 13 cis retinóico, é vendido sob a marca Acutane, entre outros nos Estados Unidos. E no Brasil ficou famoso sob o nome de Roacutan. É um medicamento usado para prevenir certos tipos de câncer de pele, como carcinoma de células escamosas, e para tratar doenças de pele e acne cística, acne grave ou acne moderada, que não responde antibióticos. É um retinoide, o que significa que está relacionado à vitamina A e é encontrado em pequenas quantidades naturalmente no corpo. O seu isômero, tretinoína, também é um medicamento para acne. E os efeitos adversos mais comuns são lábios secos, pele seca e frágil, olhos secos e uma maior suscetibilidade a queimaduras solares. Efeitos colaterais incomuns e raros incluem dores musculares, miálgias e dores de cabeça. Alguns desses efeitos colaterais podem persistir muito tempo após a interrupção do uso do medicamento, mas há controvérsias. Efeitos colaterais psicológicos raros podem incluir depressão, agravamento de depressão pré-existente, tendências agressivas, humor irritável e ansiedade. Efeitos muito raros incluem comportamento anormal, psicose, ideação, suicídio. Tentativa de suicídio. Exocídio. Mas até que ponto isso é mesmo verdade? Embora o uso pretendido do Roacutan fosse limpar a pele de acne grave, e isso foi comprovado, o seu passado profundamente marcado por relatórios, estudos médicos e processos judiciais citando ligação com efeitos colaterais graves, incluindo falecimento. Por um lado, cerca de 50% das pessoas que concluem o curso de isotretinoína nunca mais precisarão de tratamento para a acne. A isotretinoína é um medicamento oral que vem em forma de cápsula. O medicamento funciona sistematicamente, o que significa que ele circula pela corrente sanguínea, atingindo várias áreas do corpo afetadas pela acne ao mesmo tempo, por exemplo, o rosto e a parte superior das costas. A isotretinoína é o único medicamento que efetivamente ataca todas as quatro causas da acne. Ele reduz as glândulas sebáceas e faz com que produzam menos óleo na pele. Ele evita o entupimento dos pórios, reduz a bactéria causadora da acne, além de reduzir a inflamação da pele. Desde 2000, há uma discussão em andamento sobre o risco potencial de ideações de pessoas que podem tirar sua vida, ou até mesmo pessoas que tiraram sua vida realmente correlacionadas com a terapia com isotretinoína para acne moderada e grave. O ponto de partida foi um garoto que tirou a sua vida, era um rapaz de 17 anos, de um congressista dos Estados Unidos. O filho do deputado democrata Bart Spuck, de Michigan, Bart Stubck Jr., faleceu de um ferimento de bala autoinfligido durante o fim de semana, na manhã de domingo, e a família não divulgou mais detalhes. O Bart era popular na escola, jogador de futebol americano, e tirou a vida uma semana após a festa de formatura. O deputado culpou o medicamento que seu filho vinha tomando há seis meses. E ele disse, nós conhecíamos nosso filho, nós o amávamos. O congressista e a sua esposa, Laurie, disseram que consideraram todas as explicações possíveis para o que houve com o filho, e que a única coisa que eles conseguiam encontrar foi o acutane. Se isso pode acontecer com a nossa família, certamente pode acontecer com você, e não queremos que ninguém passe por isso. O falecimento do garoto chocou a família e os amigos em Menomene, onde ele era um estudante e atleta popular. Na entrevista, seus pais disseram que ele era um jovem feliz com um futuro brilhante, e que o que houve é contrário de tudo o que ele viveu, tudo o que ele pensou e tudo o que ele queria na vida, completamente fora do caráter dele. Ele não faria algo assim. O garoto não deixou nenhum bilhete e a autópsia não mostrou nenhuma substância ilícita em seu organismo, embora ele aparentemente tenha bebido algumas bebidas. A única sugestão de comportamento estranho veio na noite anterior a seu falecimento. Durante uma festa, após seu baile de formatura, ele começou a ler a Bíblia e disse que não iria para a faculdade por causa de suas notas, e que seus pais provavelmente o odiavam por isso, de acordo com um relato num programa de televisão. O casal disse que não havia razão para o seu filho pensar tal coisa. Só que os eventos ficam ainda piores. Charles Bichel era um estudante do ensino médio de 15 anos em Turpan Springs, na Flórida, e na época ele era um piloto estudante e só estava autorizado a voar com um instrutor de voo certificado. O adolescente estava no aeroporto com a mãe e a avó fazendo uma verificação pré-voo, E às 17 horas, o instrutor de voo do Charles o deixou no avião para realizar uma inspeção básica pré-voo. E assim que ele foi deixado sozinho lá dentro, ele se aproveitou, ligou o motor e decolou sem permissão. O que ninguém sabia é que o Charles havia sido inspirado pelos ataques. E ainda deixou uma nota de despedida, acreditando o Osama pelo que estava prestes a fazer, e elogiando-o como uma resposta justificada às ações contra os palestinos e iraquianos, e disse que ele estava agindo em nome da Al-Qaeda, de quem ele havia recusado ajuda. Assim que o avião decolou, os controladores de tráfego aéreo alertaram a guarda costeira dos Estados Unidos e a base aérea MacDill. Apesar dos repetidos avisos de um helicóptero desfachado pela guarda costeira, o pequeno avião continuou em voo, até colidir com a torre do Banco da América. O avião caiu entre o 28º e 29º andar de um prédio de 42 andares. O impacto tirou a vida do adolescente e danificou uma sala de escritório, mas não houve outros ferimentos. Uma investigação seguiu o incidente e as autoridades descartaram o terrorismo. Embora testemunhas oculares tenham dito que o avião não fez nenhuma tentativa aparente de evitar bater no prédio. Então as autoridades finalmente sugeriram que o acidente foi um aparente só um resédio. Mais tarde, as autoridades confiscaram o computador da casa dos pais do Bishop para tentar determinar o motivo daquilo tudo. Momentos após o incidente, o presidente George W. Bush foi brevemente informado sobre o que houve e que dois acidentes não relacionados haviam acontecido já no mesmo dia. Em abril de 2002, transcrições obtidas da Administração Federal de Aviação revelaram novos detalhes sobre o que houve, que incluíam o quão perto o avião chegou de um voo da Southwest Airlines. Em uma entrevista exibida pelo programa Today da NBC, a mãe do menino, Julie Bishop, disse que o seu filho não apresentava sinais de depressão. Não, ele era um menino feliz, bem equilibrado, com visão de futuro, que tinha muito pelo que viver. Isso era psicótico e a única conclusão que conseguimos tirar é que o Akutani o envenenou. A mãe do Charles entrou com uma ação judicial de 70 milhões contra a Roche Laboratórios, que fabricava o medicamento para a acne. De acordo com a alegação da ação judicial, o medicamento teve efeitos colaterais como depressão e ações de tirar a própria vida, que a alegação declarou como a causa do incidente. Aí os advogados dela disseram que as agências internacionais de saúde haviam registrado mais de 500 relatos de tentativas de pessoas de tirar a sua própria vida e ideações como essa relacionadas ao Akutani. Inclusive o quarto maior registro de reações adversas a medicamento entre mais de 500 mil medicamentos prescritos vendidos nos Estados Unidos. Aí segundo os advogados, os seus amigos professores e instrutores de voo disseram que não havia sinais de alerta no Charles. Só que a ação foi retirada em 26 de junho de 2007 pela mãe do Charles, que afirmou que ela era fisicamente e emocionalmente incapaz de continuar aquela ação. Então anos depois, outro caso repercutiu também. Annabelle Wright, de 15 anos, recebeu a recomendação de tomar a isotretinoína, sobre a marca Roacutani. O tratamento começou depois que ela foi encaminhada por seu médico para o Hospital Distrital de Hoggart, no final de 2018. A Annabelle completou um teste psicométrico e um questionário para ajudar a avaliar sua adequação. Então a Annabelle foi encontrada, falecida em seu quarto, em sua casa perto de Ripon, em North Yorkshire, em 1º de maio de 2019. Depois daí a confusão começou. A mãe dela, Helen, disse que o que aconteceu com sua filha não foi um caso isolado. Que gostaria que o medicamento fosse proibido para menores de 25 anos. A Ellen também disse no inquérito que a família não tinha conhecimento de que impulsos de tirar a própria vida poderiam dominar uma pessoa perfeitamente normal. Ela disse, olha, eu entrei em contato com várias famílias que perderam seus filhos para essa substância, ou cujos filhos ficaram permanentemente danificados psicologicamente ou fisicamente por conta disso. Aí ela disse, na semana passada falei com uma mulher que perdeu o filho em junho, em circunstâncias muito semelhantes. Isso acontecia antes da Annabelle nascer e ainda acontece. Ela disse também que gostaria de ver o uso da substância restrita. E ela falou, eu não acho que deva ser dado a adolescentes. O ideal seria que fosse proibido para menores de 25 anos, mas certamente para menores de 21 anos. Os adolescentes têm mudanças de humor e mesmo se você os observar com atenção, não é possível prever as mudanças. Só que aí o legista Jonathan Leach discordou e disse, olha, não tem uma evidência sequer de que isso tenha sido causado ou contribuído pela isotretinoína. Ele registrou a conclusão do falecimento após ouvir que a adolescente havia enviado mensagens para amigos no Snapchat dizendo que estava de mau humor e que a vida não valia a pena ser vivida. Não há evidência de que o equilíbrio mental da Annabelle tenha sido perturbado e o fato dela ter tirado a própria vida não significa por si só que o equilíbrio mental dela tenha sido danificado pelo Rokutan. Não há evidência de que isso tenha sido causado ou contribuído pela isotretinoína. A única evidência dos pais da Annabelle para responsabilizar a isotretinoína é que eles não conseguiam conceber nenhuma outra razão pela qual a filha tiraria a própria vida. Em um comunicado, a família da Annabelle disse que as evidências do inquérito mostraram que a filha dela, normal, feliz e bem ajustada, tirou a própria vida de repente, sem avisos, sem quaisquer circunstâncias atenuantes. Além dela estar tomando uma substância que podia causar aquilo. Aí os pais também disseram, olha, a nossa filha foi decepcionada na vida pelos médicos e decepcionada também no falecimento pela firme recusa das autoridades em reconhecer o papel que a isotretinoína desempenhou em seu falecimento. Estamos onde estamos hoje porque as autoridades não deram ouvidos aos pais que perderam seus filhos para essa substância em casos anteriores. Qualquer que seja a conclusão deste inquérito, isso nunca mudará nada para nós. Ok, vamos olhar um pouco algumas questões muito importantes aqui. A acne é uma doença de pele comum em todo o mundo, com prevalência global de 9,4%. Curiosamente, é mais prevalente em países de alta renda ou mais desenvolvido do que em regiões mais pobres. O problema geralmente se desenvolve durante a adolescência, afetando 85% dos adolescentes, independentemente do gênero, e pode continuar na idade adulta como uma doença crônica. O problema da acne vai além de apenas mudar a aparência física de uma pessoa. Na verdade, pode infligir consequências econômicas, sociais e psiquiátricas ao longo da vida, incluindo desemprego, falta de vida social e problemas de autoestima, além de uma imagem corporal comórbidos com depressão e ansiedade. Então assim, teve um estudo que ele analisou como os adolescentes viam e se sentiam sobre si mesmos e como os outros respondiam à sua pele. Os adolescentes com acne foram percebidos mais frequentemente por outras pessoas, como tímidos, estressados, solitários, chatos, doentes ou rebeldes. 64% dos adolescentes no estudo com acne se sentiam envergonhados. Por isso, 71% dos adolescentes com acne relataram menor autodesconfiança ou timidez e 43% mencionaram ter dificuldade em encontrar pessoas ou fazer amigos. No geral, esses resultados mostraram que a acne tem um efeito negativo na maneira como as pessoas são percebidas pelos outros e por si mesmas. E portanto, uma grande preocupação com a saúde mental. A acne, como um todo, está associada a taxas mais altas de doenças mentais, incluindo depressão, ansiedade, tirar a própria vida como uma possibilidade e condições subclínicas, incluindo baixa autoestima, constrangimento, tristeza e isolamento social podem ser generalizadas. É importante formular uma opinião baseada em evidências científicas. Para começar, embora o rótulo do medicamento alerte sobre possível ligação entre a retinoide e a depressão, estudos recentes, como um jornal americano acadêmico de dermatologia em 2019, não encontraram uma relação casual. O estudo analisou dados de mais de 17 mil pacientes que usaram o Rokutan entre 1997 e 2017 e concluiu que qualquer depressão ou ideação de tirar a própria vida relatada provavelmente se deveu às condições pré-existentes dos pacientes e não ao medicamento em si. Os estudos mostraram também maiores taxas de depressão e ideação de tirar a própria vida em pessoas que usam o medicamento em comparação com aqueles que não usam. Essas associações são mais raras e não estão bem estabelecidas. E o medo em torno do Rokutan é amplamente baseado em uma teoria defraudada. Qualquer ocorrência como essa, na verdade, só direciona os fatos a uma condição subjacente como a depressão, a baixa autoestima e por aí vai. Não tem como atribuir o Rokutan a eventos como esse que eu mencionei aqui. E isso é, sabe, clinicamente, na minha visão, impossível. Quando o indivíduo é aprovado para o tratamento do Rokutan, o estado em que essa pessoa se encontra normalmente já é muito difícil e sofrido. E eu falo por experiência própria, porque eu tomei o Rokutan. Eu fui diagnosticado com acne 3, beirando a 4. Na verdade, eu acredito que o meu grau era grau 4. A diferença é que umas duas semanas antes de começar o tratamento, como a minha situação estava já desesperadora, eu pesquisei um monte na internet e vi que argila verde possibilitaria talvez uma melhora no tamanho das acnes que eu tinha no rosto. E aí eu comprei argila verde e passei. E literalmente, de um dia para o outro, as acnes diminuíram de uma forma absurda. Elas não desapareceram, mas o tamanho delas ficou consideravelmente menor e a quantidade também caiu, pelo menos em 20%, 30%. Então, quando eu cheguei na dermatologista e ela viu o meu rosto, ele estava bem melhor do que até então. Porque eu lembro de um ponto, especificamente, que eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha porque as pessoas, quando alguém de repente estava olhando para mim, ai, não tinha como não pensar que o indivíduo estava analisando aquilo que estava no meu rosto. Porque, com certeza, eu analisava das outras pessoas também, quando eu via alguém numa situação parecida com a minha. Eu acho que é difícil. As pessoas olham. As pessoas olham. E eu olharia, tá? Porque, e não é por maldade, é porque chama atenção, né? Eu, quando eu vejo alguém com um rosto muito parecido ou pior do que o que eu tinha antes, eu fico com muita dó. Eu fico com muita dó. Minha vontade, às vezes, é até lá a pessoa e perguntar, você já tomou o Rokutan? Juro? Minha vontade é fazer isso. O que acontece, tá? Que muitas pessoas, infelizmente, acabam tendo, é que o Rokutan, ele pode atingir o fígado. E isso é percebido logo no começo do tratamento. E quando acontece, o indivíduo é afastado do medicamento. Inclusive, quando eu comecei o tratamento com o Rokutan, eu não estava sozinho. Tinha um outro rapaz comigo na sessão com a médica dermatologista. E ela prescreveu. Íamos começar, na época, com uma dose moderada. Tomaríamos 1 de 20mg por dia. Dando tudo certo, faríamos exames. Com o retorno desses exames, passaríamos, então, para 40mg ao dia. Uma cápsula pela manhã, uma cápsula à noite. Isso que antes da dermatologista receitar a isotretinoína, ela tinha tentado antibiótico com nós dois. Tanto eu, quanto ele, não respondemos aos antibióticos. De forma alguma. Aí, o que aconteceu? Graças a Deus, o meu fígado reagiu super bem. Eu não tive nenhum dano colateral, além daqueles de escamação, ressecamento, etc. Lábios racharem. E o fígado dele, infelizmente, sucumbiu ao efeito colateral. Houve ali uma reação, foi percebido no exame. E, então, ele foi tirado do Rokutan. Como eu perdi o contato com ele, a última vez que eu tinha encontrado com ele, inclusive, tinha sido na sessão com ela, eu não sei o que aconteceu. Não sei que tipo de tratamento ela aplicou posteriormente e como ele reverteu isso. Eu espero que ele tenha conseguido reverter. E eu continuei tomando. O que eu vejo também que pode acontecer é que muitas pessoas falam, eu tomei Rokutan, na época a acne parou, mas depois de um tempo, talvez um ano depois, a acne retornou. Isso se dá pela minha perspectiva e por tudo que eu já estudei, é que, em alguns casos, o Rokutan, ele precisa ser consumido por pelo menos dois anos e meio. E, alguns dermatologistas, eu acredito que vem a melhora inicial ali nos oito meses, o rosto do indivíduo fica completamente limpo, e aí o tratamento é interrompido. Mas, em contrapartida, pessoas que tomaram por dois anos e meio, tiveram uma resposta generalizada, mesmo anos depois, de não haver nenhum retorno da acne. Então, muitas pessoas podem ter uma experiência não satisfatória por conta disso, de um retorno um tempo depois. E eu, normalmente, sempre pergunto, tá? E quanto tempo durou o tratamento? Eu nunca vi ninguém falando que tomou dois anos e a acne retornou depois. Acho isso muito improvável. E, caso aconteça, é porque o seu organismo, de repente, era muito resistente e, inclusive, precisaria até de mais tempo. Mas eu não sou médico, não posso prescrever isso pra ninguém, claro. Mas hoje nós estamos em uma situação um tanto intrigante, porque tem muitos médicos dermatologistas, literalmente, se acovardando. Eu já vi vários vídeos de pessoas, eu não recomendo o Rokutan, porque ele resseca, aquele não sei o quê. Sabe, umas coisas assim, sem pena em cabeça, desculpa, tá? Porque se você analisar, se esses médicos lerem os mesmos estudos, vão ver que o Rokutan não é esse monstro. Então, tem médicos que promovem essa desinformação, falando mal do medicamento, enquanto eu vejo outros também que são muito sóbrios. E, assim, no geral, não vai ter como negar. O Rokutan, ele é o melhor e o tratamento mais recomendado e o mais efetivo, porque ele vai no hormonal. Algumas pessoas, por exemplo, podem desenvolver uma acne por conta de inflamações na própria pele. Mas a acne que eu tinha e a acne que a maior parte das pessoas, aliás, eu acho que quase todo mundo que toma o Rokutan, é uma acne hormonal, que precisa ser combatido com um medicamento forte que é o Rokutan. E, muitas vezes, essas pessoas, assim como eu, não vão reagir ao antibiótico. Não houve mudança alguma com o antibiótico, não fez nem cósticas na minha pele. Duas vezes que eu passei a argila em um dia, foi suficiente pra eu ver uma diferença significativa no dia seguinte. Não de resolver meus problemas, mas de, assim, de ser completamente nítido, sabe? Não foi um tratamento progressivo. Ai, passei vários dias, então, depois de alguns dias eu vi. Não, foi de um dia pro outro, eu realmente vi uma diminuição. Eu até queria pesquisar sobre isso antes de gravar o vídeo, mas eu acabei esquecendo, não tive tempo e ficou pra lá, né? Essa é uma experiência anedótica. Eu não sei como está a situação de estudos científicos envolvendo argila verde. Mas eu testei as outras também na época, preta, vermelha, amarela, branca, marrom. E, na minha opinião, pra acne, a que melhor responde é a verde. E a minha situação com a acne era muito tensa, porque eu comecei a ter acne com 10 anos de idade. E, conforme o tempo foi passando, a situação foi piorando. Foi piorando em um nível absurdo. Há uns meses atrás, eu encontrei algumas fotos antigas no computador, que eu tirei ainda nessa época, especificamente do rosto. E eu vou falar pra vocês. As fotos mostraram um cenário pior do que eu me lembrava. A minha sorte, graças a Deus, foi que a minha mãe, desde cedo, começou a me dar hipogloss. Ah, eu sei que é contraditório, por conta que ele é oleoso, mas ela dava o hipogloss para eu passar no rosto. E eu passava no rosto especificamente nas marcas de acne, ou, no caso, na própria espinha em particular. Então, eu acredito que isso evitou muito que eu tivesse uma pele completamente danificada, repleta de cicatrizes, de feridas subcutâneas, aquelas marcas realmente severas, que a acne causa nas pessoas. Porque, considerando a quantidade, o volume... Gente, eu lembro... Meu Deus, eu lembro de acne que eu tive aqui, acne que eu tive aqui... Eu lembro que chegava num ponto que era assim... Eu olhava no espelho e aí eu dizia... Eu gosto mais desse lado do rosto, que era o lado que estava com menos acne. Aí, de repente, esse lado ficava pior do que esse. E conforme eu ia crescendo, as pessoas diziam... Não, quando você tiver 15 anos passa, quando você tiver 16 anos passa, quando você tiver 17, passa. E não passava, não passava. E aí, as pessoas diziam... Ai, para de comer carne, evita leite, evita nescau. E eu já não tomava quase leite, não tomava nescau. E nada disso resolvia. Não importava o que eu comia ou o que eu não comia, não tinha diferença nenhuma. E eu lembro que quando eu comecei a tomar o rocutan, a situação estava para chegar em um novo nível, porque ela começou a descer. Eu lembro que as primeiras acnes eu comecei a encontrar aqui, aqui nas costas. E então isso parou rapidamente assim que eu comecei a tomar a medicação. Mas foi uma experiência muito, muito horrível. Se eu pudesse voltar no tempo hoje, eu mandaria uma mensagem para mim mesmo. Comece a tomar o rocutan urgentemente. E eu acho que essa é uma questão, inclusive, que precisa ser discutida, porque uma acne, quando começou precocemente, ela não começou já horrorizando o meu rosto de um dia para o outro. Conforme os anos foram se passando, ela foi ocupando cada vez mais espaço. Então, especificamente, eu convivi com a acne ali com 10, 11, 12, 13, 14 anos, aí a partir dos 15. Mas eu transitei por essas águas que ficavam cada vez mais altas, mas basicamente tranquilamente, assim, sabe? Sem deixar que aquilo roubasse a minha vida. Até porque a quantidade era menor e quem estava à minha volta dizia que aquilo ali ia parar automaticamente em algum momento. Só que, o que que acontece? Muitas pessoas, quando começam a tomar a medicação, já estão em um estado grave, como era o meu caso, e as consequências físicas das marcas, das cicatrizes, das manchas, inclusive, não vão sumir com o medicamento. Então, isso também é uma coisa que precisava ser revista, na minha opinião, de não começar a medicar só quando a pessoa chegou no fundo do poço, mas de fazer uma prevenção específica quando os primeiros sinais começarem a se manifestar. Porque muitos dermatologistas também seguram o rocutan, já vi pessoas que foram recusadas, ah, teu estado não é tão grave pra você tomar agora. O que em outras palavras estão dizendo, na minha perspectiva, olha, quando você piorar o suficiente, aí você toma. Enquanto isso, minha amiga, segue em frente. Então, esse é um ponto que precisa ser discutido. Inclusive, a acne precisa entrar no repertório da prevenção, não apenas do tratamento, porque eu acho que isso influencia de diversas formas. A gente teve recentemente, por exemplo, aquele rapaz que faleceu por conta do pilim de ferrol. Bom, o meu coração se compadeceu muito com ele, porque eu li que ele foi fazer o pilim, especificamente porque ele tinha muitas cicatrizes de acne. Depois eu vi uma foto dele e eu vi que ele realmente tinha cicatrizes muito severas. Então, considerando a familiaridade com essa experiência, com essa sensação, com a identificação do sentimento que ele tinha, com o sentimento que eu tinha também, eu consigo entender, em partes, por que ele fez aquilo. Na verdade, entendo quase que totalmente, né? É porque a situação ali, da questão do pilim de fenol, o que aconteceu, pra quem não está familiarizado com a situação, foi que ele foi fazer o pilim de fenol com uma moça que não era médica, porque o pilim de fenol precisa ser realizado. É um procedimento que tem que ser realizado, inclusive, num ambiente hospitalar. Então, não é numa clínica de estética, não é pro esteticista. É num ambiente hospitalar, pro médico. Tem toda uma equipe em volta, porque pode acontecer alguma coisa. Na maioria das vezes não acontece, mas se acontecer, a equipe vai estar ali, né? Para impedir uma grande tragédia. Eu, pessoalmente, nunca ouvi nenhuma história de alguém que, por exemplo, fez o pilim de fenol e faleceu no hospital. Caso que temos ouvido recentemente, né? Do pilim de fenol tirando vidas, está acontecendo em clínicas de estética, com uma formação específica na área do esteticismo, ou não, sabe? Comprou o pilim de fenol pela internet, o curso pela internet, pronto, acabou. Então, por exemplo, se esse moço fosse meu paciente, estivesse falando, olha, estou planejando fazer o pilim, eu ia falar, meu amigo, espera, vamos esperar aí. Tu pesquisou sobre essa mulher, tu vai pagar metade do valor, sem segurança nenhuma, não faz isso agora. O risco não vale a pena em uma condição como essa, em que você não sabe nem a procedência do profissional, e quando especificamente já vai contra todas as regras de funcionamento daquele tipo de procedimento. Mas, tá, a questão que eu quero chegar aqui, independente do que houve, é O que o motivou a fazer o fenol, é que o fenol tem uma resposta muito grande de melhora na cicatrização, na diminuição do tamanho, de crateras na pele. É de oferecer, ofertar ao indivíduo uma chance de ter um rosto restaurado, porque ele fica sequestrado durante muitos anos pela acne, e depois, quando a acne vai embora, ou a expulsa, a força, através de um tratamento, o que sobra, muitas vezes, são cicatrizes muito difíceis para a pessoa. Então, o que houve com esse rapaz, por exemplo, naquele dia aqui, que ele faleceu lá, com o fenol, não começou aquele dia. Começou com uma acne, que provavelmente começou na infância, na adolescência, na juventude dele. E uma acne que foi parada muito tarde, muito tarde, porque as marcas eram muito visíveis na face dele. E é uma dor muito secreta, porque eu, por exemplo, não ficava reclamando, não ficava, assim, dizendo, ai, meu Deus do céu, olha o meu rosto para as pessoas, mas eu sei o que eu sentia. E era muito triste. Eu lembro que chegou num ponto, eu acho que em algum vídeo eu mencionei brevemente essa passagem, que eu tive que tampar os espelhos. Eu tampei o espelho do meu quarto, do meu banheiro, e um que tinha ali, acho que no corredor, e eu fiquei muito tempo sem olhar para o meu rosto, porque eu vi que estava me fazendo mal continuar vendo, porque a situação não melhorava, e aí, sabe, olhar no espelho me fazia muito, muito mal, porque era muito triste, era muito triste. Então eu tampei, eu coloquei realmente panos ali, teve um que eu virei, e, olha, eu fiquei meses sem olhar no rosto, até especificamente isso só mudou ali nas vésperas do tratamento, acho que inclusive foi na época que eu decidi passar a argila verde, e aí eu precisava me olhar no espelho, né, não tinha jeito. Lembro até que nessa época a gente tinha que ir num casamento, aí eu pedi para minha irmã pentear o meu cabelo e tal, e aí depois eu vi o penteado que ela tinha feito por uma foto que alguém tirou, porque eu não tive coragem de olhar no espelho. É importante o monitoramento da saúde mental em pacientes com a acne, porque, sim, a depressão pode afetá-lo significativamente, e a depressão afeta por conta do sofrimento que a acne provoca, com tudo que eu contei aqui, e é difícil, tá, muitas pessoas, tá, se olharem no espelho dia após dia e se acharem um monstro horrível. Então eu sei que tem profissionais que são mais cautablosos, que têm medo da duração, às vezes da aplicabilidade, da resposta que o indivíduo vai ter, mas da minha perspectiva, da minha visão e com tudo que eu estudei, que eu já venho acompanhando do Rokutan, eu acredito que ele é efetivo, que ele é eficaz, que ele é completamente eficiente. A minha conclusão pessoal é que o Rokutan, ele tem um impacto significativo na saúde das pessoas, e pra muitas pessoas pode ser um marco definitivo, como foi comigo. Claramente, um antes e um depois. E, portanto, ele vale muito a pena. Jack Wilbur, se vê preso em uma terrível maldição de estar, enquanto o serial killer está escondido em sua própria casa, e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe, esse livro é justamente pra você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser, a gente faz envios pra qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo. Você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui. É muito fácil de falar diretamente, ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso, e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho